Celular e direção definitivamente não combinam. Os números de acidentes e de mortes causados pela distração que os aparelhos provocam são assustadores. A boa notícia é que a tecnologia já criou várias ferramentas para que você possa usar o seu aparelho sem comprometer a sua segurança. Confira! O problema é antigo e infelizmente só piora. Um levantamento recente do Ministério da Saúde revelou que um em cada cinco motoristas brasileiros admite usar o celular enquanto dirige. É melhor imaginar que esse pessoal ainda não saiba que o uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Mas o problema não é exclusivamente nosso. A epidemia é mundial. Nos Estados Unidos, só em 2018, a condução distraída pelo uso do telefone causou cerca de um milhão e meio de acidentes com uma média de nove mortos e mil feridos por dia. Mais de três mil mortes em um ano. E apesar de todas as estatísticas, parece que nada adianta. Dirigir com atenção voltada para o telefone consegue ser mais perigoso que dirigir embriagado ou sinônimo de guiar de olhos fechados por alguns segundos. Uma única mensagem causa uma distração média de cinco segundos. Se nesse período o carro estiver a, por exemplo, 50 km por hora, vai percorrer praticamente a distância de um campo de futebol. Já parou para imaginar quanta coisa pode acontecer nesse caminho cego? Bom, vídeos como este feitos para tentar conscientizar a população mostram um pouco do que pode acontecer. Propagandas de conscientização circulam por todo o mundo com mensagens fortes como esta que você acabou de ver. Mas não é suficiente. Nem quando pesa na mente ou muito menos no bolso. Aqui no Brasil, o total de multas entre janeiro e março aumentou 24% na comparação de 2019 com o mesmo período do ano passado. Foram 372 mil multas em todo o país. E olha que no Colégio de Trânsito Brasileiro, dirigir usando o celular é infração gravíssima. O que representa sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 293,47. Ainda assim, não resolve o problema. Nos resta concluir que o problema não é questão de multa ou fiscalização, mas sim a falta de conscientização. E, sim, é possível dirigir sem encostar no celular e ao mesmo tempo se manter conectado. A gente preparou algumas dicas para você que nem sonha em fazer parte dessa triste estatística. Se antes algumas funções e centrais multimídias eram exclusivas de carros caros e luxuosos, hoje a tecnologia se popularizou bastante. Uma central multimídia intermediária custa cerca de mil reais. Sim, um pouco mais caro que a multa, mas vida não tem preço, né? Hoje, com os sistemas Android Auto do Google e o CarPlay da Apple, é possível fazer praticamente tudo sem tirar as mãos do volante. São ótimas soluções que podem servir como um primeiro passo para desapegar do celular enquanto dirige. Essas plataformas foram projetadas com interface simples e intuitiva, controles integrados no volante e comandos de voz para minimizar as distrações do motorista. Para os usuários de Android, é ainda mais simples. Basta baixar o app no celular e pronto! Não precisa nem da central multimídia. Além desses sistemas, outra dica muito valiosa para os mais compulsivos é usar um cabo curtinho como este. Assim, você não tem a chance de tentar usar o celular enquanto dirige. Mas, além disso, quando conectado à central multimídia, gaste algum tempinho para aprender a usar comandos simples com poucos toques ou até usar a Siri ou o Google Assistente para acionar diversos comandos por voz. Você pode, por exemplo, escolher a música que deseja ouvir, pedir uma rota no Waze ou no Google Maps, enviar uma mensagem ditada pelo WhatsApp e até programar uma resposta automática para avisar os outros que está dirigindo naquele momento e não pode responder. Dirigir para o trabalho. Seu trabalho está a 3 minutos do seu local de carro e com trânsito leve. Agora é com você!